Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí Começando pra mais um carro vlog Vamos sair aqui do espacinho aqui né mano Tá meio difícil Vou fechar a porta aqui direito Tancaram aqui no espaço mano, tá ligado? E vamos Saindo aqui mano Setinha Ok, vamos, saímos aqui Mais um carro vlog aí galera Já peço pra vocês, vão deixando o like, vão se inscrever no canal Fazer um carro vlog meio Chave É desse jeito, já fui falar pra mulher ali Que ela ia levar a multa ali, a mulher ignorou mano Fazer o que? Deixa levar então né Vamos na faixa amarela Vamos embora Já já Agora a gente tem que trampar, tá ligado? Tá bem Calma aí que voyaginho novamente aí Já faz um tempinho já No último carro vlog que a gente postou Foi com fiesta né E agora a gente tá gravando com o voyaginho de novo Pensei que não ia pegar porque ele tá com problema no carburador né Que esquenta não pega Mas pegou de boa Pegou de boa Vamos que vamos galera Vamos compartilhar aí pros seus amigos aí Chegar aí é Compartilhar Pros seus primos Na escola E os moleque que assistiu na escola também compartilha Morou? Isso aí fortalece demais Vamos ver o voyaginho 85 Muitos ignoram né As boizinhas O sequinho Ignora Mas aqui tem motor Ficaram a nós aqui na pegada Olha os homens Policinha a policinha aqui na frente né Vamos acelerar né A gente é acostumado a acelerar Mas não dá não mano Estamos perto do shopping aqui de Bauru Estralando O movimentão tá bravo lá embaixo Galera Vou falar pra vocês O negócio tá Dá bruto hein Tiozinho da motinha aí Andando suave Até perigoso Porque as vezes aí O cara com pressa Ainda mais aqui em Bauru Segunda-feira Esse cara estralando mesmo Olha esse áudio aqui Igual do Mike 021 Igualzinho do Mike Olha que chave O bem monstro Por enquanto a gente não tem condições De estar trocando de carro Então a gente vai continuar gravando Com o Voyage Até conseguir outro Obrigado Não sei se eu fico com ele também Ficou pro outro Não sei o que vai acontecer galera Vamos deixando o olá Vamos pra casa Que a gente tá atrasado também Pra ir trampar A gente tem que ir embora Chegar lá em casa Pra se trocar E ir pra guerra Pra te parar nunca Né velho O movimentão fechado Aqui vamos Vai Blazer Vai Blazer Entra Tá vendo a Blazer Moscano Uma tiazinha Por isso que enrolou E vamos Estralando pra casa Galera Só nós acelerando a moça No trânsito É muito Estão pedindo Carro vlog com o Fiesta Do meu pai Lá que ele tem Então a gente vai estar trazendo Em breve Mais Mais vídeo com ele É que Não tenho tempo Ele tá sempre trabalhando Com o carro Então não tenho tempo De pegar Sempre o Voyage Eu vou trabalhar Faço minhas coisas Tudo com o Voyage Então por isso que a gente Sempre tá gravando com o Voyage Mas A gente vai trazer Outros carros aí Tava pensando em alugar Tava pensando em comprar Não sei O que vai acontecer Deixando fluir as coisas Né Vê o que vai acontecer O ano que vem Vamos antes Esse caminhãozinho aqui Que ele vai apertar Todo mundo Uma tensão dobrada Você já sabe Né velho O movimento é aqui Bravo Semana Né velho Começando novamente Os caras indo trampar Outros pra escola Final de ano Eles comprando também Pra quem não sabe Eu trabalho em mercado Tá ligado Vale em mercado Sábado, domingo Feriado Sempre eu tô lá Trampando E é bem difícil A gente tá gravando Às vezes uns vídeos Diferentes por conta disso Né velho Por conta das correrias O tiozão vem entrando ali Vé Por isso que ela passa Na minha frente Por conta da correria Mas Sempre que a gente tem tempo A gente tá gravando Ué A gente tá aqui mano Desempenho Desempenho bom Na subida Na descida Nas arrancadas É motor AP O meu 1.6 E é um carro excelente Quem tem vontade de comprar Pode comprar Assim que é bom A gente sofre Gente que tem carro quadrado Caburado A gente sofre muito Com o caburador Porque o caburador É meio complicado Sempre tá com problema Tá dando problema Mas É normal É normal Descaburador Muito sai do caburador Coloca injeção Ou compra o caburador Mais novo Mas O caburador novo É carinho até Uns milão Oitocentos Seiscentos contos Depende do modelo E Pra mim Já não compensa tanto Que eu não sei O que vai acontecer Se eu vou vender O voyage Se eu não for vender É claro Que eu vou colocar Um caburador Mais novo Agora se Eu for ficar Se eu for vender Vou vender Do jeito que tá Porque O caburador Tá bom ainda Aí quem Pegar Se quiser trocar Mais pra frente Mas Tá Tá bom Até agora Tá bom Não tenho o que enclamar Não É um carro Top Já fiquei Já Curti pra caramba Seis anos Com o carro Deu pra dar uma curtida boa Hein Seis anos mexendo Seis anos Fazendo adaptação Mexendo Projeto Trás de projeto E agora Eu quero pegar Um outro carro Pra começar Também Outro projeto Né velho Vamos ver Vai dar Certinha Já deu um tempinho Já pegamos um transit Pesado No centro da cidade É isso aí galera Vamos filmando Eu quero esses caras Um coração aí Um fortalecimento E é nóis Vamos e fui Dei mais No centro da cidade